Falando no, assim, continuando nesse empenho que o Paulo Guedes, eu acho que é os dois ministros, assim, que estavam guardados na gaveta, né? O Moro e o Guedes, né? Que dupla fantástica, né? Os caras são muito bons. O Moro vai ter muita dificuldade, porque eu sempre penso seguidamente na atuação e nas dificuldades que o Moro, mesmo não entendendo quase nada de direito e de justiça, disse daquilo do judiciário, não de justiça e do judiciário. Porque justiça é aquela justiça que se fazia lá em Criuva, que ela nunca muda, que ela nunca muda. O que é errado é errado, o que é certo é certo e ponto. Mas o judiciário como um todo está tão contaminado que é sempre preocupante. O judiciário brasileiro e a arbitragem brasileira estão muito parecidas. Tu nunca sabe qual vai ser a próxima. Dá pra xingar a mãe do juiz tranquilamente. Quer dizer, o juiz do futebol e os juízes das nossas cortes, tu nunca sabe. Lógico que não é a maioria, mas é uma minoria que a gente nunca ouvia falar, né? Eu te diria assim, o judiciário brasileiro, na minha avaliação, existe uma maioria que foi pro outro lado. Que está vendo a justiça em si com parcialidade. Porque a pergunta que eu faço, o Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, são nomeados ministros, todos eles são ministros. Estudaram direito. Primeiro foram advogados, depois desembargadores, depois não sei o que, e chegaram a ser ministros. Tem uma carreira dentro. O STF normalmente não, né? O STJ sim, né? Sim, o STJ. Tá, mas lá se pressupõe notório saber juízo. É isso aí. É uma das exigências. E aí o cara chega lá, um decide de um jeito, o outro do outro. Tá, mas para um pouquinho. Um estudou na China e o outro no Japão, ou estudaram aqui no mesmo caderninho do Brasil que se chama Constituição. Aí entra o QI, né? O que indica e a ideologia, né? Pois é, mas a tabuada, 5 vezes 8 é 40. Ainda. Em qualquer lugar do mundo. Agora aqui no Brasil, daqui a pouco, 2 mais 2 não vai ser mais 4. Agora tem que perguntar para o STF e saber quem quer saber, né? Aí que está. E aí quando o STF liga para um cara em apuros e o cara, ah, como é que foi? Ah, e o cara, como a gente ouviu na gravação do Gilmar Mendes com aquele rapaz lá de Goiás e tantas outras gravações que todos, o senhor e a senhora que estão assistindo sabem disso, tantas outras gravações, não é a invenção de ninguém, está lá a voz deles. Quando os ministros do STF, ministros do STJ, desembargadores, pessoas que operam no direito, os advogados, tudo bem, estão em início de carreira, quando vocês estão no primeiro piso, a gente não pode criticar tanto. Agora, o cara que passou para o segundo piso, passou para o terceiro piso, ele está no quarto piso e aí ele desce, vai lá para o porão. Triste. Fazer esse tipo de coisa, olha, é preocupante. Muito preocupante. Até porque, já dizia, se eu não me engano, o doutor Rui Barbosa, que todo mundo conhece, que ele dizia que a pior das ditaduras é a do judiciário. Porque não tem ninguém que o controla. Esse é o problema, não é? Esse é o problema.